Ó, Baris, os caras tão falando que cê tá tóxico Tão falando aqui pra mim que cê tá tóxico Cê tá falando que cê não tá tóxico Só que assim, eu sei muito bem que tem uns pokémon aí que falou merda pra caralho de mim Só que fala, né? Falar até papagaio fala, né? Chega a ter uma piada o cara falar merda de mim, sendo que o cara era um neutro, pingão Veio jogar na minha tag, aprendeu jogar, aprendeu buildar, né? Aprendeu as coisas, né? E aí depois saiu falando merda, né? Mas, eita porra, o Batata mandou um print Não, esse do virou, esse do, esse virou, esse do virou, calma, calma, Batata Esse daí ele já me explicou, esse do virou o Samu que ele me explicou Ele tava lá falando com o Konoha, é Konoha, né? Kotonoha, como era o nome daquele cara que não sai do 120 do server dele lá Ele nunca saiu do server dele, não é o Kotonoha, o Manito lá do SA? Então, aí o Kotonete tá, ele pulou de lado contra a shutdown, né? Aí o Bades foi lá e falou, é, não vai fazer, virou o Samuco agora? Tipo, queira dizer que os caras me enganaram e ele ia ser enganado também, né? Parque, deixa eu te perguntar, os pokémon tão sendo enganado, como que tá o loot aí? Porque esses dias eu vi três caras pegando old boys e vocês chupando o dedo Mapa novo, os 120 não entra, é poda, mas é true Então, antes dos 120, vocês pegam coisas também, é isso Você ensinou eles a terem guardiã de baú? Não, eu ensinei eles lutarem pelas coisas deles Eles lutarem pelas coisas deles, isso aí eu ensinei Porque todo rasteiro ele aprendeu, porque se ele quisesse algo, ele tinha que buscar É diferente, essa foi a nossa ideologia Caralho, Megsdeira! Quando eu te achar, vai Obrigado pelas mil seeds, meu querido Tamo junto, você acabou o patrocinal do Necão Que eu vou comprar aqui no Mira Tamo junto, meu lindo Obrigado, Megs Planta no pai, que coisa linda Ó, eu vou fazer um desafio pra você, Bades Eu vou fazer um desafio pra você Semana que vem eu vou voltar pro Mira Porque vai ser João, eu vou voltar pro Mira E nós vai jogar aqui no mesmo servo Se eu pegar um IRL dos Pokémon, qualquer coisa Vou ter quinta do jogo Vamos? Vamos fazer essa? Você quer apostar isso comigo? Ah, eu respondo por mim Ah, não Ah, não Ah, não Aí não, Bades Aí não Ó, não Eu não concordo Eu não concordo com o que eles falam Eu tô falando de Mira Eu concordo Se eles estão te zoando aí pela sua deficiência Alguma coisa, eu não concordo Então quem sou é IRL da H2 Vai sair do Mira de novo Então, a gente pode tirar E a gente A gente pode tirar Ué, você quer que eu responda pelos outros Pokémon Ou você não responde pelos H2? Não Eu respondo pela Hashiras Você já viu com a tag de H2? Eu sou o Hashiras H2 é o Foragido Fala com ele Fala com ele Ah, o Hashiras deu IRL Se eles der IRL Foragido Fala a verdade Eles der IRL ou não Então Agora eu te desafio, Bades Do mesmo jeito que você pediu o print Eu quero o print seu mostrando algum player meu Que era meu player, né? Que agora é do Starion Home E H2 Hashiras Que mandou IRL É Não, com certeza não Não, você não Manda aí agora um print de algum player Da Hashiras Mandando IRL Gente Ô, Dragon Dragon O Seven Seven Dries não tem nada a ver Eu tô falando da Hashiras Da Hashiras Da Hashiras É O Seven Dries é H2 Aí você tem que falar com o Foragido Deixa eu ver se Mandaram um print aqui Pera aí Que isso? Ah, Bades Você não fez isso aqui não, Bades Foi isso que eu te ensinei, Bades Foi isso que eu te ensinei, Bades O cara falou que tava comendo minha mãe E que ela era puta Retroquei Eu vou te fazer uma pergunta, Bades Não, não Eu vou fazer uma pergunta pra você, Bades A toxicidade vence com a toxicidade? É isso? Então quem que vai vencer agora? Quem que vai vencer agora? A toxicidade tá rolando entre vocês aí Quem que vai vencer? O TZ na velocidade? Terceira via em crise Ali uma fofoca Sabe a fofoca que você não leu, Túlio? Que você tá caixando pra caralho O teu boneco vai valer mil dólares E você vai tomar um pau Quando abrir o transfer Isso aí que você não leu ainda, né? Brincadeira Eu gosto do Túlio Túlio Um beijo Fala pro Jorge parar de ficar batendo na gente Mas eu sempre falei, mano Eu sempre soube que no meu time Na Hashiras Tinha muita gente tóxica Eu sempre soube Só que acontece uma coisa Quando o cara tá jogando comigo Eu tô no Discord Tá na minha tag Tá no time Ele não pode falar nada Ele não pode falar nada Não pode falar nada Entendeu? Caralho, dá um resumo aqui Dá um resumo aqui Porra, caralho Eu vou vim com o Maverick Tem que ser o Maverick Então, porra Mais da hora ainda Você mata os caras Igual o Merck Já viu jogando de abalista? O pai era o caralho Os caras tá tudo Puto atrás de mim Ó, só porque Se eles tão puto atrás de mim Eu vou mostrar outro print Bades Eu não te ensinei isso Eu fico desapontado Assim, ó Vindo do Dragon Que o Dragon Sempre foi mais tultado Dragon Tinha uns aí Que era mais tultado Agora de você, cara Mano A gente jogava junto A gente Mano Isso era um dos bagulhos Que a gente mais repudiava A gente mais repudiava Era esse tipo de comportamento Essa falar merda, velho Caralho, mano Ué, me chamaram de vez E eu falei Que se eu quiser Eu pago pra arrumar Mas pertei Se ele alimenta a família dele Ah, é básico? E por que você não era tóxico Assim quando você jogava comigo? Por que você não respondia Os caras assim? Por que vocês não faziam isso Quando vocês estavam com o meu time? Você não tomava IRL? Porra Todo mundo falava Que a Gabi Era homem No fim Ela tomava IRL o tempo todo Porra Ela tomava IRL o tempo todo Um monte de vocês tomava IRL Um monte de vocês tomava IRL Como que você fala Que vocês vão tomar IRL? É feio Eu falo pra vocês É feio Eu passei anos jogando com vocês Anos Todo dia em cal Junto Não sei o que Pensei que tinha ensinado Coisas boas pra vocês, né? Mas pelo visto Os pacotes mais fortes de NETCROWS Não estão disponíveis em real Mas agora Você pode adquirê-los E ainda com desconto São mais de 300 tiros De montarias Mais de 100 buffs PVS Mais de 100 buffs PVPs São mais de 300 tiros De visual De arma De 13 A 27 mil diamantes Tudo isso Num preço muito mais acessível Trovax Do Mira Para o NETCROWS Auxilhando em sua progressão Acesse o link do Discord Na descrição E garanta logo O seu pacotinho Com desconto A ver Para o NETCROWS Por que o NETCROWS investors Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto